De volta com o seu jornal Udian News, com informações de credibilidade para você. Já estou recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal Flávio Nogueira. Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. É um prazer contar com a sua presença, tá bom? Obrigado, boa tarde. Informando só você de casa que o deputado está sem máscara, porque realmente aqui em nossos estúdios nós temos uma distância de segurança, mais de dois metros, por isso que os convidados, assim é claro que se sintam à vontade, podem retirar as máscaras. Deputado, quero começar perguntando para o senhor, porque aproveitando essa nossa última reportagem, falando sobre essa questão do aumento dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que vai zerar alguns impostos federais na tentativa de abaixar o volume dos combustíveis nas bombas. Sua opinião sobre isso? O presidente também propôs, no caso, que os governadores pudessem também zerar ou abaixar a cota de ICMS. O senhor a favor? Olha, eu... essa briga entre os entes federativos faz com que aconteça esse tipo de comportamento. Eu acho que não é bom você estar fazendo comparação entre um ente federativo, no caso a União, e os estados. A União arrecada muito. O percentual arrecadado do imposto sobre a gasolina por parte da União é pouquíssimo. Ao passo que os estados, eles vivem mais que, quase que exclusivamente, através do ICMS. O ICMS é que paga os professores, é que paga os médicos, os profissionais de saúde. Enfim, banca a folha do funcionalismo público estadual. Todo estado. E você querer que os estados possam fazer isso, eu acho que isso é um discurso que fica muito ruim para a presidência da República. Deputado, me diga alguma coisa. Alguns assuntos muito interessantes e importantes para a nossa saúde financeira do país começam a ser debatidos lá em Brasília. Eu gostaria também de saber sua opinião acerca do assunto reforma tributária. É um desejo de todos os brasileiros de que realmente algo seja feito nesse nosso campo fiscal aqui no país? Porque realmente é uma constante queixa dos brasileiros a carga tributária paga em nossa rotina, em nosso cotidiano. O senhor é a favor de que realmente esta matéria seja logo amplamente discutida lá no Congresso? Sim, pronto. Está aí uma matéria boa para se discutir perante os três entes da federação, a União, o estadual, os estados e os municípios. A reforma é importantíssima. Tem muitos impostos, inclusive os federais, que podem ser, portanto, reduzidos ou então desaparecer e transformar três em um só imposto. Então eu acho que essa reforma tributária, como também a reforma administrativa, da qual eu faço parte de uma frente e sou responsável por uma mesa sobre o ingresso de novos servidores públicos. Então eu acho que esse, tomara Deus que este ano seja mais proveitoso do que o outro. Porque eu sei que a pandemia atrapalhou muito este país em todos os setores, principalmente as reformas, que eu sou um deputado reformista, às vezes pago caro por isso. Eu acho que a reforma da Previdência, ela somente não vai aí surtir o efeito que o governo esperava para ter a recuperação da nossa economia, que é vital. Já não estava ruim antes da pandemia e agora com esse flagelo da saúde fez com que diminuísse muito a nossa economia, a patamares de um país que caminha para uma crise terrível em sua economia. Deputado, o senhor tocou num assunto interessante, muitos até chegam a falar de que a reforma administrativa se perdeu o interesse por essa reforma. O senhor, como membro dessa comissão que analisa esse texto, o que o senhor tem a dizer para a gente sobre o andamento desse texto tão importante proposto lá em Brasília? Eu acho que está mais avançada. Se durante os trâmites desacelerar, tudo bem. Mas nós estamos lá vigilantes para que ela possa ser esse semestre debatido e o nosso propósito é que ela seja aprovada ainda nesse primeiro semestre. Com certeza esse ano nós teremos, se Deus quiser, essa reforma administrativa, salvo algum acidente de percurso. A auxílio emergencial é outro assunto que tem sido bastante debatido em Brasília. Qual o seu posicionamento acerca desse assunto? Eu acho até que não deveria ter sido suprimido, deveria ter continuado. Eu não entendo, eu sou médico, embora exerço atividade política e gestor há muito tempo, fui secretário de várias pastas, mas eu não entendo que se você tem esse auxílio emergencial, qualquer auxílio, eu sei que tira do Tesouro, mas ele retorna com impostos. No começo, eu fiquei até impressionado com uma cerâmica, ou as cerâmicas aqui do nosso estado e o volume que elas têm de vendas, através de tijolos, através de telhas e outros setores da economia, até mesmo da prestação de serviços, alguma coisa que é um serviço importante. Eles me disseram que a ausência desse auxílio emergencial, que não é mais emergencial, ele afetou muito a receita, a entrada de dinheiro nessas atividades comerciais. Evidentemente, isso que aumenta o desemprego. Qualquer que for o emprego, mesmo aquele provisório ou não, ele está diminuindo e, portanto, eu acho necessário que nós, lá do Congresso, vamos fazer pressão para que volte esse auxílio àqueles que estão mais necessitados. Deputado, agora vamos falar um pouco de política partidária. Ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma entrevista a um portal de notícias nacional, chegou a citar o nome do governador Wellington Dias como um dos possíveis presidenciáveis para 2022. O ex-presidente Lula chegou a afirmar que gostaria de ver o Wellington Dias como candidato a vice-presidente em uma chapa com Fernando Haddad. O que o senhor acha dessa afirmação? Bom, esse jogo aí eu não posso entrar porque você não pode ter um presidente, candidato a presidente e outro vice-presidente do mesmo partido. Eu queria até que o Wellington fosse a candidato a presidente da República. Eu acho o Wellington Dias um político muito experiente, tratável, inteligente. Você vê hoje ele é uma expressão nacional. Fruto do seu trabalho e nesse seu relacionamento agora entre os governadores e o próprio ministro da Saúde, ele está, sim, diminuindo muito essa crise e diretamente ajudando o próprio Ministério da Saúde com a sua facilidade, com a facilidade que ele tem de ser um político de diálogo. Então, eu acredito que o governador Wellington Dias, sendo candidato a presidente da República, seria um bom partido para qualquer partido político. Alguns partidários aqui do estado do Piauí, os políticos de bastante renome em nosso estado, criticam a antecipação das eleições de 2022. Outros defendem porque realmente são pontos que devem ser tratados com antecedência para evitar surpresas nas campanhas políticas. O senhor já está se organizando com suas bases para 2022? Isso aí a gente fica sempre atento, toda hora. O que eu acho é que os cabeças de chapa, quem vai ser candidato a governador, isso já está muito polarizado aqui. Eu acho que isso não é bom porque atrapalha muito as administrações municipais, o próprio governo do estado e lá em cima, que também tem muitos interesses aí em volta. Então, eu acho que nós não devemos antecipar essa, ou fazer questão, eu sou do lado A ou sou do lado B, porque isso atrapalha. E principalmente, repito, os nossos prefeitos que necessitam do apoio de todos os políticos do estado do Piauí. De todos aqueles que têm o mandato, senador, deputado federal, o próprio governador. Como é que o senhor também avalia, nós temos noticiado constantemente o interesse do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, buscando cada vez mais a bancada federal lá em Brasília, atrás de recursos, atrás de parcerias para o desenvolvimento de Teresina. Como é que o senhor avalia essa tratativa de doutor Pessoa em buscar a bancada federal? É algo natural, é algo que já era esperado por conta da posição que ele ocupa? Ele está fazendo o que os outros fizeram para trás. Mas, sem a ajuda da bancada federal, de fato, fica difícil. Um governante, como é do porte aqui de Teresina, que tem muitos problemas. Se eu ver agora esse período chuvoso, estão as artérias todas abertas, buracos. E um problema sério de Teresina, que nunca foi resolvido, que é o problema das galerias. Não tem sentido uma obra que se arrasta aí há muitos anos, dezenas, está lá ainda por ser feita, ali na região leste, como também ali para a banda do Bucambinho. Enfim, eu posso citar aqui várias regiões, zonas da capital aqui do Piauí, que precisam fortemente de construção de galerias, que, ao longo do tempo, não foi exatamente esse o foco principal das gestões anteriores, embora seja aí uma crítica construtiva. Deputado, mas o prefeito de Teresina tem se focado justamente em procurar apoio para a questão de construção de hospitais. O senhor, como profissional da área da saúde, o senhor acredita que a saúde de Teresina precisa realmente ganhar esse reforço? Eu acho, mas eu acho que aqui tem tanto hospital, né? Você vê em cada posto desse aí, em cada bairro, quase, tem um hospital. Eu acho que se aparelá-los, aparelhar, especializá-los, seria mais fácil e seria melhor, um plano de saúde melhor. Eu acho que tem outras coisas, como eu falei agora. As galerias. As galerias, né? Que trazem muita doença, que vão para os hospitais. Então, fazer primeiro a prevenção de regiões que precisam de tratamento, de saneamento, para depois a gente pensar. É um pensamento meu de estar construindo mais hospital. Se você quer fazer um hospital da mulher, tira um desses hospitais que tem aí do município e transforma ali num hospital especializado na mulher, um setor de pediatria. Tem muito hospital. Dá para a gente trabalhar nesse sentido, se eu fosse eu, prefeito de Teresina. Como eu não sou... Deputado, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde.